Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ter um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você não merece os sonhos que eu sonhei Você não merece os sonhos que eu sonhei Forró, 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 para você O meu senhor Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça E eu já deixei de te amar Quando você me caiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, né Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Nada, nada Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada